Hoje o Fluminense vai enfrentar o Alianza Lima pela estreia na fase de Grupos da Libertadores 2024 que a gente tem 8 desfalques pra essa partida, você provavelmente já sabe então vem ver quais foram as formações que o Diniz testou pra tentar cobrir esses desfalques e mais, horário, onde assistir, escalação mais cotada, tudo isso você encontra aqui meu nome é Juliá, ser dominada pelo Fluminense A bola rolou hoje às 9h30 da noite, a partida vai ser em Lima e vai ter transmissão da Globo na TV aberta e na Paramount Plus Pra gente falar mais sobre essa partida, eu vou pedir pra você deixar o seu like se inscrever aqui no canal se você curte tá por dentro de tudo que rola no Fluminense e antes da gente falar sobre as formações que o Diniz testou vou relembrar rapidinho quais são os 8 desfalques Estão fora por lesão Cano, Ganso, Keno, Marlon, Manuel e Gabriel Pires e por suspensão John Kennedy e Diogo Barbosa E graças a Deus até o momento que eu tô gravando esse vídeo nós não tivemos aí qualquer notícia envolvendo a possibilidade de mais alguém ficar de fora dessa partida Como a proposta desse vídeo é ser um pré-jogo rápido eu não vou ficar aqui falando sobre cada caso de desfalque vou deixar um vídeo aqui no card se você quiser saber mais, a gente já falou sobre isso ontem então vamos pras formações que o Diniz testou aí ao longo da semana Segundo o Bruno Cortes ontem à noite no Troca de Passes o Diniz testou 3 formações pra essa partida A primeira a gente já tinha mais ou menos uma ideia que é com o Renato Augusto no meio campo e o trio de ataque formado por áreas Douglas Costa e Lele A segunda mantém o Renato Augusto no meio de campo só que no trio de ataque troca o Douglas Costa pelo Marquinhos A terceira é a mais diferente com o Renato Augusto adiantado fazendo a função de falso 9 e o Lima ali no meio de campo Dessas 3 formações já escala a formação com o Marquinhos como a mais prevável pra essa partida Então Timiteria, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Renato Augusto, John Arias, Marquinhos e Lele Eu tô muito curiosa pra saber o que vocês acharam dessas formações então deixem aí nos comentários porque eu particularmente gostei dessas opções O Lele, obviamente, pelo que ele apresentou na temporada da passada ele não me inspira muita confiança quando a gente precisa fazer gols E assim, acho uma pena porque eu realmente quero que o Lele dê certo Uma das vantagens dele pode ser ali a força na hora da corrida em disputar com alguém lá na frente Então quem sabe o Lele a partir de hoje possa começar a me inspirar confiança nesse sentido Tomara! Com relação ao Renato Augusto como falso 9 achei diferente na hora que eu vi mas acho que pode dar certo, tá? A melhor atuação do Renato Augusto pelo Fluminense até agora foi aquele segundo tempo do jogo de volta contra a LDU que é um jogo que tinha uma formação diferente mas o Renato Augusto circula ali bastante perto da grande área leva muito perigo ao gol adversário eu acho que ele faz uma boa movimentação por ali então o fato dele estar mais próximo à área me agrada acho que inclusive vai possibilitar ali boas ligações Então acho que no papel nós temos sim três boas opções de formação só que como futebol não é uma ciência exata a gente vai precisar ver se elas vão de fato funcionar ali na prática Agora pra gente saber um pouquinho como o Alianza Lima chega pra essa partida com relação ao provável escalação o GE coloca pra eles o seguinte time Eu tenho certeza que eu errei várias pronúncias peço desculpas pra vocês, mas o meu espanhol não é nem básico O Alianza Lima vem mal no campeonato peruano mas chega pra essa partida após uma vitória por 3x0 sobre o Clube Deportivo de Las Chancas não sei se a gente se pronuncia também não acredito que seja uma equipe de alto nível mas de qualquer forma uma vitória por 3x0 com certeza anima a equipe e a torcida deles porque vale lembrar que o Alianza Lima é um time de massa do Peru só que o que anima a nossa partida é que o Alianza Lima em 2023 teve uma vitória após 11 anos sem vencer uma partida na competição foram eliminados na fase de grupos do mesmo jeito fazendo apenas 4 pontos então apesar de ser um time de massa não é um time que costuma dar muito trabalho pros seus adversários na Libertadores e o árbitro dessa partida será o Andrés Matonte uruguário, não tenho o que falar sobre ele só vou começar a jogar essa informação aqui pra nós irmos nos acostumando com esses árbitros então apesar dos disparos as expectativas pro Fluminense são muito positivas espero que a gente esteja falando sobre uma vitória na nossa live de pós-jogo que vai acontecer aí alguns minutinhos depois da partida conto com a presença de vocês aqui e antes de a gente encerrar esse vídeo vale falar que além da estreia da Libertadores hoje também vai começar aí a parte mais apertada do calendário do Fluminense nos próximos meses fiz um vídeo só falando sobre a sequência de jogos como isso pode afetar ali o time os problemas da organização da CBF se você quiser assistir vou deixar o link no card também saudações tricolores muito obrigada pela sua presença e até a nossa live e até a nossa live e até a próxima